Aqui na Zona Norte quando eu te conheci Na Zona Sul que eu te persegui E me apaixonei Mas foi na Zona Oeste que eu te encontrei O Natal já tá chegando, eu vou matar a tua fome Vou matar, vou matar, vou matar a tua fome Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Esse é o canal Só Bailão Vai ficar, fica, 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 fica de quatro Hoje eu quero transar, hoje eu quero transar Traz uma novinha que tá disposta pra Hoje eu quero transar, hoje eu quero transar Traz uma novinha que tá disposta pra todos Pode ser aqui do baile que o Didi vai lá buscar Pode ser na Zona S, cara, é my love O que modifica o beat é o Mano Lost O Magneto, o Magneto, o Magneto Aqui na Zona Norte quando eu te conheci Na Zona Sul que eu te persegui E me apaixonei Mas foi na Zona Oeste que eu te encontrei O Natal já tá chegando, eu vou matar a tua fome Vou matar, vou matar, vou matar a tua fome Vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Hoje eu quero transar, hoje eu quero transar Traz uma novinha que tá disposta pra todos Hoje eu quero transar, hoje eu quero transar Traz, traz uma novinha que tá disposta pra todos Pode ser aqui do baile que o Didi vai lá buscar Pode ser na Zona S, cara, é my love O que modifica o beat é o Mano Lost O Magneto, o Magneto O Magneto, o Mano Lost É só pra mar links Ale